Quem não lembra do Professor Pardal? Aquele personagem dos quadrinhos que é um inventor genial? Pois nós descobrimos o verdadeiro Professor Pardal, um japonês que tem no currículo mais de 5 mil invenções. Você pode nunca ter ouvido falar deste senhor de 67 anos, mas a sua vida seria muito diferente se não fosse a criatividade dele. Shunpei Yamazaki é simplesmente o maior inventor da história. Quer uma prova? Se não fosse ele, nós provavelmente ainda estaríamos usando os velhos rolos de filme, tendo que levar o negativo para revelar, descobrir que as melhores fotos ficaram horrorosas. Lembra disso? Agora dá para ver na hora como ficou e repetir quantas vezes for preciso. O professor Yamazaki foi um dos principais responsáveis pela criação do cartão de memória, usado em máquinas fotográficas e celulares. Foi 40 anos atrás, quando ele ainda estava na faculdade. Sempre fui um péssimo aluno, disse ele. Na faculdade, fui incentivado por um professor a criar coisas e registrá-las. Isso fez Yamazaki entrar para o livro Guinness dos Recordes três anos atrás, quando tinha mais de 3.200 invenções patenteadas. Com isso, bateu Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, que tem cerca de 1.100 patentes nos Estados Unidos. Hoje, já são mais de 5.000 invenções de Yamazaki, como o relógio e a calculadora, que são recarregados com luz. Ele também é um dos principais responsáveis pela criação dos painéis, já usados no mundo inteiro, que transformam a energia do sol em luz elétrica. Uma tecnologia que, no Japão, já está sendo usada até para recarregar telefone celular e, no futuro, pode ser aplicada em automóveis. A equipe dele criou um carro que atravessou a Austrália, movido a energia solar. Foram 32 dias rodando, sem uma gota de gasolina, de álcool ou gás. Foi ele também que inventou o visor usado na maioria dos modelos de celulares vendidos no Japão, que permite ver imagens e ler e-mails. Uma tecnologia que está chegando ao Brasil. Como ele consegue inventar tanto? Yamazaki conta que segue a mesma técnica de Thomas Edison. Vê um problema e procura resolvê-lo. Enquanto pesquisa, surgem dezenas de novas ideias. O professor nos mostra que foi incluído na lista feita por uma empresa de consultoria dos 100 maiores gênios vivos, que inclui o nosso arquiteto Oscar Mayer. Ele está na frente do ex-Beatle Paul McCartney e do diretor de Guerra nas Estrelas, George Lucas. E também há gênios do mal. Eu brinco com ele. Osama Bin Laden está na sua frente. Ele responde, eu nunca entendi bem os critérios dessa lista. E a Yamazaki nos leva para conhecer o lugar de onde saem tantas invenções. Na janela, não dá para ver nada, até que ele aciona um sensor e, como mágica, surge o laboratório secreto. Ali, cientistas trabalham cobertos dos pés à cabeça para que nenhum grão de poeira interfira nas pesquisas. E a Yamazaki raramente deixa fazer imagens do laboratório para que as ideias dele e dos assessores não sejam roubadas. Um dos produtos que o professor Yamazaki quer revolucionar é esse que está agora na sua frente, a televisão. Por enquanto, é só uma pesquisa. Mas está aqui nas minhas mãos o protótipo da TV do futuro. A tela é tão fininha que a gente tem que ter cuidado para não cortar o dedo ou para rasgá-la. Então, vou deixar aqui a assessora do professor mostrar o que é possível fazer. Olha só, dá para dobrar a tela e a TV continua funcionando. E a imagem é espetacular. O professor já havia colaborado na invenção da TV mais fina, com apenas 3 milímetros de espessura, e que atualmente já é vendida no Japão. O próximo passo é esta que tem a espessura de uma folha de papel. Ainda não há prazo para lançá-la no mercado. Mas, como todas as invenções anteriores de Yamazaki, daqui a pouco ela estará sendo usada por você, aí em casa e no resto do mundo. Meu objetivo, diz ele, é fazer coisas que tornem a vida das pessoas mais fácil. Não resta dúvida de que está conseguindo. Ainda não há prazo. Tchau.